Música Oh, pessoal, olha! Os meus olhos são tão verdes agora A voz atrás do vídeo Do vídeo? Do outro vídeo, na verdade A voz atrás do outro vídeo A gente vai gravar alguns vídeos hoje E eu vou ajudar ela com o português dela E ela com o meu inglês Mas eu não tenho que ajudar ela mais Com o inglês dela Porque é top É... Como eu digo que ela já é fluente? Ela já é fluente Ela já é fluente A gente vai gravar dois vídeos hoje Um sobre a nossa relação, nossa amizade E o outro sobre... E o segundo vídeo, a gente vai em uma aventura A gente vai passear por uma cidade Que tem bastante loja brasileira Bastante coisa brasileira E vamos visitar algumas delas Isso Isso é lindo Agora eu digo tudo isso em inglês Então, nós vamos fazer uma aventura Um... O que estamos fazendo? Ao Marlboro Ao Marlboro e vamos visitar algumas empresas brasileiras Na cidade Ok, então, Anny Eu tenho que dirigir, né? Sim Sim Porque eu sou como... Como a tia Como a tia Como a mãe Então... Eu vou conduzir, mas você... Eu tenho suprimentos para você Ok Ok Eu não sei qual cor é seu favorito Eu vou contando quantas lojas a gente vai ver É, isso é cheesy? Um pouco, mas eu gosto Nós devemos fazer uma predição E ver se é certo Ok Ok A gente vai tentar adivinar quantos... Relógios? É isso? Relógios? Um... Isso é chamado a lot Relógios? Eu não sei essa palavra Relógios Um pouco Algo assim Agora em inglês Nós vamos tentar adivinhar quantas lojas brasileiras há em Marlboro E quais tipos de lojas E que... E quais tipos E quais... Quais 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 E quais tipos de lojas De lojas De lojas Hold on, eu vou escrever isso para não esquecermos Ok Não, no filme é minha letra não Minha letra é muito feia Não é... Mais feia do que a minha A sua né A sua é pior Sim, muito feia Ai Deus Deus Ok Quanto que você acha que tem... Salão Salão eu acho que tem... Isso não é justo porque... Ela tem experiências de todos os salões aqui Ah, eu não gosto de estilo dela então eu vou pra outra Eu vou fazer my... Como você fala? Eyebrows Sobrancelha Sobrancelha? É Eu gosto de... Como Maria fez... O meu sobrancelha Neste salão Ok, então quantos salões você acha? Seis Seis? Seis? Sim Mas se eu falar, você vai copiar e eu... Oh sim, então você deve me perguntar primeiro Ok, então você... Como você fala? Pergunte pra mim quantos eu acho que tem E depois você E depois o resultado Ok Quantos salões você acha que tem aqui em Málvore? Espera, salões ou brasileiros salões? Brasilia? Brasilia salões Ok, eu acho que quatro é muito Para uma cidade, certo? Ok, então eu acho que quatro Mas você acha... Seis Seis Gente, isso é um monte de salões Aqui o seu, você falou quatro, né? Sim, eu falei quatro Tô falando no passado corretamente Isso Isso, ok É agora... supermercado Então supermercados aqui pra nós É muito grande Mercadinho Vendinha 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 Ok, então eu acho que... Tem muito em Málvore, né? Eu acho que... Por lo menos, like... Oito Sim? Hein? Eu diria cinco Sério? Sim Tem mais salão que mercadinhos Tem mais salões É, loja de roupa Loja de roupa Loja de roupa Reloja de roupa não 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 Loja de roupa No Main Street, há pelo menos duas Tem loja de roupa aqui? Sim, eu acho que sim No Main Street, certo? Ok, então quantas salões? Como você fala? Loja de roupa O que você acha? Eu acho que... Eu acho que três E dois E depois precisamos Like... Bakerias E restaurantes Oh! Restaurantes? Nós temos muito É Quatro e quatro Eu acho que quatro Quatro padarias e quatro restaurantes Restaurantes Sim Eu acho que três Três? Sim Eu acho que há quatro restaurantes também Acho que tem quatro restaurantes também E depois fazemos extra. Tem alguma coisa que esquecemos? Ah sim, como as empresas celulares e coisas assim. Ok, então eu vou deixar espaço para 3 extra. Ok, vamos deixar uma categoria em branco para colocar qualquer outra coisa que a gente vê que for brasileira, né? Loja de celular, de consertar as coisas, de sapato, qualquer coisa. Tá bom. Então eu vou dizer 3. Mas eu acho que é muito mais de 3. Eu vou colocar 5. Não, 5 é muito. 3 é nada e 5 é muito. Então eu vou colocar 4 então. Bom compromisso. Então nós devemos conduzir. Ok, eu vou conduzir. Eu me sinto como Dora. Que lindo! Então agora eu acho que vamos ver algumas empresas brasileiras. Ok, então é um restaurante. E a padaria. E a mercado. E a... E a... Remessa, ok. E... Um aqui, um restaurante. Ah! Estou tão perdida. Ok, então a gente passou por... Uma loja de remessa. Sim. Tipo um banquinho. Um banco, mas não era um banco. É só de remessa mesmo. Um restaurante. Dois restaurantes, né? Vamos lá. Bye. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto